Nós recebemos de forma positiva, porque as manifestações de junho, elas demonstraram o vigor da nossa democracia. Uma sociedade que cada vez conquista mais, não só de direitos, como acesso, uma vida cada vez mais digna, mas que quer mais protagonismo, quer participar mais, quer se envolver, quer discutir e quer mais conquistas. Obviamente, a sociedade não vai se contentar com o que já conquistou, ela quer conquistar. E nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul, temos um sistema estadual de participação que já prevê esse diálogo e essa gestão democrática, não só pela tradição do orçamento participativo, mas dos próprios conselhos regionais de desenvolvimento, as consultas populares. Nós temos mecanismos que já estavam atuantes. Nós organizamos isso e agregamos um gabinete digital, que é uma forma nova de diálogo com a sociedade, inovadora. Nós todos estamos aprendendo com isso, e o governo também. E um conselho de desenvolvimento econômico e social, que é de gestão democrática, onde várias representações da sociedade civil também participam da gestão do Estado. Isso nos possibilitou que, durante as manifestações de junho, nós tivéssemos um canal de diálogo imediato, através do gabinete digital. E logo depois, um espaço institucional real, onde você possa fazer um diálogo organizado para medidas. Então, nós fizemos um debate com esta sociedade que estava nas ruas, com a juventude, com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, todos que foram para as ruas em junho, aqui no Rio Grande do Sul especialmente. E logo depois disso, um ciclo de debates sobre as pautas que estavam nas demandas das manifestações de junho. Desde a questão LGBT, a questão da Copa, se valia a pena ter Copa ou não, o que era preciso fazer para que a sociedade também sentisse esse legado da Copa. Mas também a questão da juventude e do passe livre. O passe livre é um bom exemplo. Tivemos um debate, através do gabinete digital, sobre o passe livre, que era parte das manifestações. Nós conduzimos isso através do conselho, do gabinete digital e da Casa Civil. Conseguimos fazer uma proposta, a juventude participou da elaboração dessa proposta. Levamos esse projeto para a Assembleia. A Assembleia fez um novo debate com o Poder Legislativo. Aprovamos e o Rio Grande do Sul é o primeiro estado que tem um projeto tão importante, que é o passe livre, que era uma das demandas imediatas. Sem contar as ações do próprio governo federal, que aqui tiveram, obviamente, acolhida, como mais médicos. Que está mais de 400 médicos no Rio Grande do Sul, que estão vindo do exterior, para a gente melhorar o atendimento para a população. Então, é importante que a gente tenha capacidade de diálogo com uma sociedade que quer mais protagonismo. E o Estado, cada vez mais, esse é o seu desafio, tem que estar aberto para uma gestão cada vez mais democrática, onde a sociedade é um ator fundamental na gestão das suas vidas, mas na gestão do Estado, especialmente. Anato 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 Anato